Um amigo aqui da internet, meu leitor, o João, o João pergunta sobre o que é a diferença entre ser e ente. Basicamente, João, é a seguinte. Basicamente, nós sabemos que alguma coisa, qualquer coisa, qualquer ente, entidades, elementos do mundo, existem, portanto, são. O que é, é. Ou seja, nós temos uma condição ontológica para cada entidade. Agora, o problema é que, quando você utiliza essa frase, o que é, é, logo vem alguém e diz assim, é o quê? Quando você faz a pergunta é o quê, você já está dirigindo o ser de cada ente para o ente, porque aí eu tenho que responder o cavalo é o cavalo, o livro é o livro, o Paulo é o Paulo, então eu dou ser para cada ente. E é assim que o ser se manifesta, ele se manifesta em cada ente. No entanto, nós sabemos perfeitamente que a condição para cada ente existir ou ser é que exista o é. Exista o é, não no sentido de verbo de ligação, tal coisa é tal coisa, mas no sentido de ser, no sentido ontológico. Então, todos os entes são, portanto, tem ser, mas todos os entes, ao terem ser, são alguma coisa, portanto, negam o ser e acabam sendo ser alguma coisa. Percebeu? Quando nós trabalhamos com a mobília do mundo, nós trabalhamos com os entes, mas quando nós trabalhamos com a condição dos entes, nós trabalhamos com o ser, com o é. Esta é a terminologia técnica que o Heidegger usou para distinguir o que é ontico do que é ontológico. O Heidegger fala do esquecimento do ser, ou seja, nós nos preocupamos sempre com o ser em cada ente. Então, fomos investigando a mobília do mundo, mas nos esquecemos que a mobília do mundo, independente de cada ente, ela tem um ser. Ela é por conta do ser. Ela existe por conta do é ontológico. Então, há um, digamos assim, há uma progressão da filosofia no sentido de esquecer a investigação parmenídica do ser, a investigação grego originária do ser, para ficar com o ser de cada ente, ou seja, para investigar os próprios entes. Então, nós temos uma filosofia das coisas e não uma filosofia da verdade, ou seja, do é. É mais ou menos nesse sentido que nós podemos fazer uma distinção técnica, grosso modo, aqui na internet, para nós entendermos essa ideia do Heidegger, esta fantástica ideia do Heidegger, que acaba pondo esta ideia no sentido de que toda investigação dos entes vai pela dualidade entre o ente real e o ente aparente. Então, nós temos a metafísica e isso é um esquecimento do ser, porque nós não deveríamos ficar entre o real e o aparente. Entre cada ser, nós deveríamos fazer uma investigação sobre a condição do é, do é ontológico, daquela situação onde nós olhamos para um cavalo e nós não falamos é um cavalo, nós falamos, antes de tudo, o é da condição para aquele ente ser um cavalo. Esta é a investigação que nós esquecemos, diz o Heidegger, nossa filosofia é um esquecimento do ser, nesse sentido. Claro que essa minha fala aqui é didática, ela poderia ser mais técnica, mas na internet a gente tem esse mecanismo aqui, que tem que ser levado em conta como um mecanismo didático para que cada um vá depois aprofundar as suas leituras. Ô João, muito obrigado pela sua pergunta, viu? É muito gostoso quando alguém vem para a minha página, para o meu trabalho, com questões filosóficas mesmo e não simplesmente para criar celeumas à toa. Muito bom. Obrigado, João. Obrigado, João.